Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal, que deixam aqui o seu like como incentivo e que compartilham os conteúdos com os seus amigos. A você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e se mantenha sempre atualizado. Um agradecimento em especial à Bicinitec, que me forneceu o produto para apresentação para vocês aqui no canal. Hoje eu vou falar da bicicleta da Bicinitec, o modelo Savan. Ontem apresentei o quadro para vocês, então hoje eu vou apresentar a bicicleta montada de alta performance da fabricante Bicinitec. Como dito antes, a Bicinitec é uma empresa chinesa de alta qualidade nos seus produtos que trabalha aqui no Brasil com quadros, bicicletas, acessórios de uso e também bikes montadas. Então, nesse caso aqui nós temos um modelo Savan, como mencionado, com uma suspensão RockShox XC30 hidráulica com trava no guidão. Nós temos um conjunto SLX 1146 com coroa de 32, pé de vela IXF da própria fabricante, padrão integrado, mais freios hidráulicos Shimano M315, pneus Kenda Small Block 29 1.95, padrão da fabricante, rodas VivaTec 29 com cubos VivaTec e os raios são aqueles padrões aerodinâmicos ou modelo chato, como é muito conhecido pelo nome. Conjunto VivaTec, canote, selim, mesa, guidão, manopla ergonômica e a garantia do produto um ano contra defeito de fabricação. Algumas ressalvas importantes sobre a bicicleta. Na versão Savan, você dispõe de dois tipos de quadro de duas configurações diferentes. Essa é uma delas com um quadro de eixo de 9mm. Na versão GX Eagle, que eu vou trazer em breve aqui para vocês, ela vai dispor do eixo passante de 12. Então, para quem quiser comprar a bike, vai ter a opção do conjunto Shimano, eixo de 9mm, na versão GX Eagle, eixo de 12. O quadro avulso, somente na versão de eixo de 12. Nós não teremos no Brasil, por enquanto, a versão de 9mm. Garantia do produto completa de um ano contra defeito de fabricação, sendo que pneus e câmara de ar aplica-se a defeito de fabricação. Cores adicionais, quase esqueci de mencionar, é o vermelho padrão aqui, que vocês estão vendo, ou preto verde. O quadro com cabeamento interno, como visto aqui, e é um dos quadros mais estilosos aí da internet. O peso estimado da bicicleta, isso daí eu vou precisar pegar uma balança para confirmar com 100%, essa informação, está na casa dos 10 kg a 11,5 kg. Isso vai estar na margem de erro aí para vocês. O quadro sozinho, como eu mencionei ontem, 1,535 kg, no tamanho 17. A bike dispõe-se do tamanho 17 ou 19 para a venda. O tamanho 15 ainda não chegou no Brasil, estamos aguardando aí a chegada da mesma para a venda também. Se você gostou do vídeo, tiver dúvida, quer fazer um investimento, pode deixar seu comentário aqui no vídeo, pode me acionar pelo Facebook ou WhatsApp. São Paulo, entrega para a bike montada, pronta para utilização, interior de São Paulo ou Brasil todo, envio garantido por transportadora, nota fiscal, tudo direitinho. E se tiver alguma dúvida adicional sobre o produto ou demais produtos da fabricante, não deixe de comentar. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet. Max Bike Shop na internet.